Hoje em dia, somos bombardeados com inovações tecnológicas a todo tempo. Os meios de comunicação utilizam cada vez mais vídeos para prender a nossa atenção. E o vídeo 360 é uma arma poderosa, uma vez que conseguimos criar a partir dele conteúdos imersivos que podem nos levar a uma realidade virtual. Mas afinal, o que realmente são os vídeos 360? Olá gente, eu sou a Carol, sou produtora da Sage Capri e a gente vai falar um pouquinho do vídeo 360. Podemos definir como vídeo 360 graus, aquele gravado com um equipamento que tem várias câmeras ou uma câmera que tem várias lentes embutidas. Explicando aqui de maneira mais simples, ele vai permitir que você tenha um vídeo com uma vista em círculos. Cima, baixo, esquerda, direita e trás. E ele é uma tendência nos dias atuais. Não há uma ciência complicada, complexa, para produzir os vídeos 360 graus. Mas a dificuldade, tecnicamente falando, é colocar essas imagens nesse formato. Hoje, os vídeos 360 são muito populares nas mídias sociais. Mas não era assim há pouco tempo atrás. Era muito difícil enviar um vídeo 360 para o YouTube, por exemplo. Para isso, uma pessoa tinha que ser muito boa na programação e escrever códigos FITO. O que não é muito comum para todo mundo fazer. Mas agora, com a popularização e o avanço da tecnologia, você consegue dispor deles automaticamente nessas mídias. A maioria das plataformas, Facebook, YouTube, acaba comprimindo os vídeos 360. Então, você deve produzir na melhor resolução possível, para quando for subir o par nesses sites, você tem uma resolução final muito boa. Eu vou citar aqui para vocês algumas das áreas que mais utilizam o vídeo 360. Arquitetura e construção. Nessa área, o vídeo 360 quase que se tornou obrigatório. Eles permitem que os clientes caminhem virtualmente pelos projetos. Assim, as empresas que oferecem essa tecnologia já garantem uma vantagem competitiva para as outras que não têm esses vídeos no portfólio. Afinal, o cliente fica muito mais próximo do projeto. Uma vez que essa tecnologia busca ao máximo recriar a sensação de realidade. E é uma ferramenta imersiva, usada para impressionar aquelas pessoas apaixonadas por detalhes. Eventos sociais e festas corporativas. Os eventos sociais, casamentos, festas de 15 anos, foram o primeiro setor a abraçar essa tecnologia como ferramenta diferencial nas suas produções. Por ser um momento único e inesquecível, o desejo de retratá-lo da forma mais fiel possível fez com que o vídeo 360 fosse um objeto de desejo para esse público. Assim como os eventos corporativos, que muitas vezes contam com apresentações únicas. Feiras e eventos. Porque dentro de um centro de convenções, o objetivo dos estandes é um só, chamar a atenção dos visitantes. E a realidade virtual é uma das ferramentas mais utilizadas para isso. As empresas estão compreendendo que proporcionar essa experiência realista e imersiva que tira do ambiente físico para o virtual, é a chance de permitir que a sua marca se sobressaia. Videoclipes. Essa área também se rendeu à produção de vídeos 360. Trazendo grande interesse do público. Alguns dos clipes mais conhecidos são Red Hot Chili Peppers Look Around, Capital Inicial, O Lado Escuro da Lua, e o da Ivete Farol. Enfim, é uma tecnologia em constante aprimoramento. E daqui pra frente, só tende a aumentar o seu leque de utilização. Sendo uma tecnologia em grande expansão, o vídeo 360 pode ser um poderoso aliado para você ranquear a sua empresa. Mas como? Segundo uma pesquisa apresentada pela Moss, o Google Meu Negócio fica com a maior porcentagem dentre os fatores de ranqueamento em buscas locais. 25%. Isso representa um crescimento de 32% em relação ao ano anterior, mostrando que o buscador está aumentando a importância desse recurso. O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita que permite que seu cliente chegue até você através de uma rede de pesquisa ou do Google Maps. Empresas verificadas têm o dobro de chance de serem consideradas de confiança pelos clientes que estão fazendo a busca. Então, para oferecer uma boa experiência aos usuários e às empresas, o Google vem adicionando uma série de recursos ao Google Meu Negócio, tornando as informações daquela empresa cada vez mais completas. Aqui entra o vídeo 360. A empresa que conta com esse recurso, que oferece um tour 360 pelo seu empreendimento, faz com que essa experiência imersiva garanta confiabilidade diante dos clientes. Porque, afinal, o cliente prefere aquela empresa que ele está vendo do que aquela que ele não vê. Torne sua empresa número um nas buscas, crie diferenciais e conte com a Sagicapri para produzir o seu vídeo 360. A Sagicapri conta com um grande portfólio e tem muita experiência na área. Somos capacitados para produzir o melhor vídeo 360 para a sua empresa e surpreender os seus clientes. Entre no nosso site já e conheça os nossos trabalhos. Não tenha dúvidas, venha no certo, faça com a Sagicapri. Afinal, vídeo qualquer não é suficiente. E aí 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 E aí